Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como cair só com o boot e bugaçá-la na nova temporada 40 para você conseguir ganhar muito, mas muito ponto. E as partidas, todo bolezinha. Aqui quem está falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu já peguei desafiante duas vezes nesse jogo, o maior patente do jogo, beleza? Então bora começar aqui com a primeira dica. Isso é porque a Wins é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Wins tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Que basicamente, cara, os mapas do Free Fire, eles são uma coisa que realmente defende. Sabe por quê? Cara, tem gente que não joga em todo mapa. A maioria da galera só joga no Bermuda. Cara, então a primeira dica é você instalar todos os mapas. Cara, toda temporada, beleza? Toda temporada, principalmente quando começa, Eu vejo gente falando aí e jogando pra todo lado. Falando, é melhor, meu irmão, melhor coisa é você baixar mapa. Baixe aí, joga no purgatório, joga não sei o quê. Tá muito fácil. Então a galera, cara, isso não é que eu realmente testei. É que eu testei, eu vou falar mais pra frente a dica. Mas a primeira dica é você baixar todos os mapas. Porque, cara, eu vejo outros youtubers aí, geral, jogando em outro mapa. E a galera fala que é muito fácil, fala que o viciado tá perdido o Bermuda, tá ligado? Olha lá, o bando já foi pro portalzinho ali e eu vou lá dar uma volta também. Então essa gameplay do fundo aqui, primeiro, é só pra descontrair, rapaz. Aqui, presta atenção no que eu tô falando, beleza? Presta atenção no que eu tô falando, gameplay aqui é só pra descontrair. E eu vou usar uma estratégia também, que no final do vídeo eu vou deixar o vídeo dessa estratégia que eu tô usando pra você. Mas foca aqui agora que eu vou te falar por que que você, né, desinstalar, na verdade, instalar todos os mapas funciona muito bem. Cara, é o seguinte, como eu tô falando. Não, eu ouvi todo mundo falando, mas tem uma lógica. Por que que eu acho, cara, funciona? Por que que eu acho que isso funciona tão bem? Porque, cara, a maioria das pessoas que joga o jogo de verdade, elas querem performance. Elas não querem coisa, é um jogo lagado, tá ligado? Essa galera, ela quer que o jogo rode lixo, meu irmão, lizinho. E, cara, pra rodar lixo, a galera vai lá e desinstalar o mapa. Então, cara, a galera que mais joga o jogo tá jogando no Bermuda. A galera que joga muito bem tá jogando no Bermuda, cara. Não adianta, beleza? Não adianta. Cara, então o Bermuda, ele fica muito competitivo. Se tem muita gente jogando, vai ter muita gente boa. É sempre isso. Se no outro mapa tem pouca gente jogando, você fala, Mas vai ter pouca gente, mas se essa galera for tudo boa, não é, cara. Tá ligado? Não é. A maioria da galera, se a maioria tá no Bermuda, a maioria boa vai tá. Eu não sei se você tá entendendo essa lógica muito louca. É bem complicado, meu amigo. Tem vezes que eu nem eu entendo direito, mas, cara, é nesse nível, tá ligado? Você, faça isso que eu tô falando. Que agora a gente já vai pra segunda dica. Mas é se inscreva no canal, ativa o sininho das indicações. Para não perder nenhum dos vídeos. Fiz de sono com a dica que pode te ajudar muito nessa nova temporada 40. Em toda a temporada do Free Fire também, beleza? Cara, é o seguinte. Outra dica, que é uma dica que realmente, essa daqui, cara, essa daqui eu já testei, beleza? Eu já testei, continuo testando praticamente toda temporada e já tive resultados extraordinários com ela. Que é basicamente, começou a temporada. Tá no comecinho, rapaz. A temporada 40 acabou de começar. É a hora perfeita pra você fazer essa estratégia. Cara, foca muito. Começou a nova temporada? Foca, cara. Vai, bota todas as suas energias no começo da temporada. Foca de verdade, parceiro. De verdade mesmo. Se você vai jogar a temporada toda igual, cara, tenta focar muito no começo, mais no começo. Depois você vai parando, cara, beleza? Pega todas as suas energias no começo. Aí você fala, calma, como é que isso aí vai fazer? Vai me ajudar? Vai me botar pra eu cair com o boot, calma? Que viagem é essa que tu tá falando? Cara, é o seguinte. Moço. Eu, jogando. Eu te falei no começo do vídeo que eu já peguei desafiante duas vezes. Nesse jogo. A primeira vez que eu peguei desafiante é o seguinte. Eu pensava que era impossível. Eu realmente, cara, igual muita gente que tá assistindo esse vídeo, provavelmente pensa que é impossível chegar onde você quer chegar. Por quê? Porque você pensa que só pro play pode chegar lá, que só youtuber chega, não sei o quê. Eu não sei o quê, mas... Cara, eu pensava a mesma coisa mesmo. Eu pensava a mesma coisa. Eu sei se você pensa isso, não sei como é que é. Porque lá quando... Lá em 2019, meu irmão. Quando eu peguei desafiante pra primeira vez em 2020. Meu irmão, o negócio não era fácil assim. Não, rapaz. Era todo mundo que chegava nem mestre, nem talent do jogo pra você ter uma ideia. E o negócio era mestre do mestre pro desafiante. Era uma coisa praticamente impossível pra galera. Pelo menos eu pensava. Mas aí, cara, eu falei. Meu irmão, vou largar de ser preguiçoso aqui e começar a jogar. Ou jogar bem aqui, ou tentar pegar se eu não conseguir também, não conseguir, ou focar, meu parceiro. Mas eu não dava nada com essa mentalidade não. Minha mentalidade mesmo era que eu ia conseguir. Tá ligado? Que eu ia conseguir de verdade. Eu dava com essa mentalidade. Rapaz, eu vou pegar esse desafiante bem aqui, meu amigo. Eu vou descobrir o que é que tem aqui. Eu vou ver que viagem é essa. Cara, pois não foi dito e feito, eu consegui pegar desafiante. E o mais importante, eu vi que não era tão difícil. Eu vi que, na verdade, quanto mais pontos eu subia, mais fácil ficava. E, cara, aí que tá jogada. Eu foquei no começo da temporada. No começo tava difícil. É diamante tava difícil. Prato, até pratica tava difícil, meu irmão. Mestre, bem no comecinho, comecei a chegar nos 4 mil pontos. Começou a cair, cair os carinhas, os botecos da galera. Começou a vir aqueles carinhas, aquelas criancinhas que começaram a jogar no jogo ontem, tá ligado? Cara, começou a vir essa galera. E aí, eu falei, caraca, quanto mais eu tô subindo o ponto, tá ficando, é mais fácil, bicho. Que viagem é essa? Aí que eu fui ver. Hum, tá bugando a sala, meu amigo. Até aí, eu só tinha ouvido falar de bug de sala. Cara, eu nunca tinha bugado, eu não sabia que viagem nada, era isso. Cara, eu buguei. Simplesmente comecei a bugar, foi todo, meu amigo. O jogo começou a trabalhar pra mim. Me mandando as partidas mais moleza que eu já tinha jogado na minha vida, cara. Tá ligado? Então, o negócio é foco no começo da temporada, cara. Se você focar no começo da temporada, o negócio vai pra frente. Irmão, tamo aqui no quê? Ó, pega aqui, ó. Segundo, dois de julho. A temporada acabou de começar, dois de julho. E, cara, tem muita chance de você tá vendo esse vídeo, ainda tá no começo. Até dia 15, ainda é o começo, cara. Até dia 15, você ainda pode se considerar que você tá no começo da temporada. Então, você tem até o dia 15 pra começar a focar, beleza? Foca com força, rapaz. Com força, larga de preguiça, rapaz. Se você quer pegar elite, é desafiante. Essa é a melhor hora. Porque depois, esse negócio já não dá muito certo. Porque você vai começar a focar. Se você focar depois, o que vai acontecer? Beleza. Você tá lá, né? Tipo, você fala, não, calma. Vou focar só no dia 30. No dia 30. Só no... Só em agosto. Segundo mês, relaxa. Beleza? Cara, o que que vai acontecer? No mês... No mês de agosto, geral já vai ter conseguido subir ponto. Geral já vai tá muito em cima. Então, pra você ficar... Se destacar, vai ser mais difícil. Cara, o negócio também não é só de ponto e de focar a subir muito rápido. O negócio também é em comparação com os outros. Quanto mais alto você tá em comparação com os outros... Tipo, não tem quase ninguém na patente que você tá? Fala de jeito simples, né, cara? Pra você entender. Aí, é nesse... Nessa hora que dá certo pra você bugar, cara. Beleza? Quando você... Ninguém... Quase ninguém mais tá na patente que você tá. Anotando de ponto que você tá. Por isso que no começo, buga muito. Porque se você... Segundo dia de temporada, tá lá... Em 5 mil pontos... Que é o doido que vai tá acompanhando você, cara. Não vai ter praticamente ninguém. Porque os caras não conseguem, meu. Porque... É, nem todo mundo tem tempo também pra tá focando na ranqueada. E... Nem todo mundo consegue. Né? Mas você, cara, que começou a focar no começo... Você vai conseguir. E depois que você conseguir, você vai ser destaque. E quando você é destaque... O negócio começa a ir pra frente, meu amigo. É automático. Tá ligado? É automático. E aí, cara. Você vai ser feliz. Vai bugar a sala. Começar a ganhar tudo. Beleza? E, cara. Pra você bugar a sala... Depois de você bugar a sala... Você tem que ir... Claro, né? Você não vai bugar a sala lá do nada. E aí, você... Ah, calma. Não. Agora é fácil. Agora eu vou jogar igual o louco aqui, ó. Vou... Vou pegar a arma de nada. Vou no soco. Eu... Aqui no soco, calma. Quantos caras... Não é boot mesmo que... Calma, meu amigo. Quando você bugar a sala... Não é assim, rapaz. Não vai se afobando, não. Porque... A maioria das pessoas... Você viu que a sala tá fácil. Tem... Dez vivos na terceira safe. Vinte vivos na primeira safe. Cara... Essa partida... É porque a maioria... A maioria... Escuta. Escuta o que eu tô falando. A maioria... É... Iniciante. Mas, calma. A maioria... Não é todo mundo. Rapaz. É... Você tá pensando o quê? Tem os pró-play lá, meu irmão. Tem os carinha... Os... Os movimentos... Tudo, rapaz. Tem aquele... Viciado. Ainda vai ter. E quanto mais você demora pra puxar na partida... Mais vai aparecer essa galera. Mais vai aparecer essa galera. Aqui... Aqui eu tomei me ferrando aqui, né, cara? Eu acho que eu me ferrei um pouquinho. Eu tive que me distanciar da moto, velho. Ah, não. Me rodei. Porrada. Cara, então... Você não tem que se afobar. Você vai pegar uma estratégia... Uma estratégia que funciona, beleza? Tipo essa estratégia que tá na sua tela. E vai usar ela. Combinando com o que você viu nesse vídeo aqui. E o vídeo que tá aí na sua tela... Você vai conseguir... Dominar essa temporada. Tô te esperando nesse vídeo da sua tela aí. Com estratégia insana. Fui! Fui!